Cristina, neguinho, me fala aí qual é a sua escola hoje e fala a tua função. Fala aí também na rede estadual onde você é lotada, você sempre teve na junta, todas as lutas da rede estadual, também foi na direção do CEC para X, sempre participou de todas as assembleias, passeatas, vigias. Fala um pouco disso aí também para a gente e aproveitando, pedindo voto aí para a Chapa 1, mesmo que não é filiado, peça o seu voto, Chapa 1. Bom, eu entrei em 87 na rede municipal de Caxias, inicialmente como professor 2 na escola principal Rotary, depois eu, no concurso, passei para a profissão especialista, atuou muito tempo na escola municipal Solano Trindade, que é uma escola muito querida, porque nós iniciamos um processo até de mudança de prédio. Hoje eu estou como pedagoga no Museu Vigo de São Bento e OER na escola municipal Zila Junge na rede municipal. Eu também sou professora da rede estadual e eu entrei em 1990, tenho acompanhado também pela rede municipal e pelo estado as lutas desse sindicato aqui em Caxias, inicialmente com a VPMDC, depois com o CEP, e percebo que a rede estadual também necessita muito de um resgate, não só da autoestima desses profissionais que atuam na rede estadual, como um resgate desses profissionais da credibilidade com o sindicato. Eu acho que eu vejo a possibilidade da chapa 1, das pessoas que estão presentes nessa chapa, de estar lutando e mostrando para os profissionais da rede estadual que ainda é possível, através da luta, mudar um pouco essa história. Em agosto desse ano, eu faço 25 anos de prefeitura, de rede municipal. Então, eu tenho participado da história desse sindicato, ora como militante de base, ora como direção do CEP, já fiz parte da direção desse sindicato, boa parte para as pessoas que compõem hoje a chapa 1. Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande esse momento eleitoral para o CEP. Não só pela história de luta desse sindicato, nesse município, nesses anos todos em que eu faço parte da rede, como um momento nacional, um momento político, nacional, estadual, municipal que a gente vive. Então, eu acho que a gente tem que ter responsabilidade na escolha. Então, eu estou aqui colocando o meu voto para a chapa 1, não pelas pessoas que compõem essa chapa, mas pelas histórias de luta e pela minha própria história que se mistura um pouco com a luta dessas pessoas e a luta desse sindicato. Eu acho que ele tem responsabilidade, as pessoas que têm compromisso, tem que votar na chapa 1, porque a gente não pode deixar tudo aquilo que foi construído se acabar de qualquer forma, de qualquer maneira. Então, eu acho que a gente precisa resgatar muitas coisas, mas a gente precisa valorizar muitas coisas que foram construídas, que tendo como referência essas pessoas. No estado, eu estou lotado no Colégio Estadual Barão de Mauá, lá em Xerém. Então, a gente precisa do voto desses professores lá de Xerém também, não só do Barão, do Círculo Operário, para que a gente possa estar resgatando a história do sindicato e fortalecendo mais ainda esse sindicato. Então, pode deixar para a mão.